Olá, pessoal! Bem-vindos ao NitroTube! Eu sou o Newton Nitro, do blog Nitro Dungeon e Nitro Blog. Nitro Dungeon é um blog de RPG. Nitro Blog é um blog de resenhas literárias, onde eu também posto meus contos e poesias e livros, né? Eu sou escritor. E esse aqui é o NitroTube, que é o meu cantinho aqui no YouTube. Espero que vocês gostem, tá? Aqui no canal tem vários vídeos, muitos vídeos mesmo. Eu tenho o NitroDicas, que é o Dicas para Escritores Iniciantes, que são coisas que eu aprendo na minha escrita ao longo de muitos anos, escrevendo e estudando a escrita, e eu gosto de passar aqui para ajudar quem quer que queira se aventurar em escrever ficção, né? Eu sou um escritor de ficção e de fantasia e de horror, que é o que eu mais curto, apesar de adorar qualquer tipo de literatura. Aqui também eu tenho os NitroVídeos, que são os meus vídeos de dicas, especificamente dicas de RPG, para jogadores e mestres de RPG, que é onde começou esse canal. E eu tenho também o NitroBooks, que é uma série de vídeos com resenhas literárias de livros que eu li e gostei, que eu recomendo para todo mundo, ok? Espero que vocês gostem aqui do canal. Mais pra frente eu pretendo colocar outras coisas, como NitroContos, que é a leitura de alguns dos meus contos e NitroVersos, alguns dos meus poesias. Isso fica mais pra frente. Espero que vocês curtem bastante o canal. E vamos ler muito, vamos escrever muito, que tudo isso, escrever e ler é doido demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.